E fala aí galera, aqui é o Luiz. Hoje então, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo pra vocês o meu time definido pra fase presencial da Liga dos Youtubers. Liga dos Youtubers, um oferecimento OneFootball, o aplicativo que te deixa por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro. Baixe agora, é grátis! Sim senhores, estamos aqui pós leilão, pós também viagem ao Rio de Janeiro que eu fiz nesse final de semana. Não pude ver muito bem o leilão, mas o senhor FIFA Live conseguiu aí comandar, ele comprou alguns caras pra mim, eu consegui chegar depois no hotel e também comprar outros. Queria falar pra vocês que dia 5 de junho começa a Copa, ok? Dia 5 de junho começa a Copa lá nos canais do Sport Interativo, do E-Games. Então fica ligado que vai ser muito bacana, vai ter eu, vai ter Mu, vai ter Marcos Castro, vai ter Fred Vasquez, Adolfes, Milk, vai ter muita gente foda, logheiro. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de coisa boa, Liga dos Youtubers, que vai ser nesse final de semana. E a melhor coisa da Liga dos Youtubers é que será ao vivo. Como assim, afincão? Será ao vivo? Sim, foi da outra vez? Sim, foi da outra vez. Mas a novidade é que a gente vai estar ao vivo e com você. Se você é de São Paulo ou região, você não pode perder isso. Se você sempre quiser FIFA no cinema, você vai ter essa chance, molecada. Na descrição vai ter o ingresso.com, onde você vai poder comprar o seu ingresso pra ir nos assistir no Marketplace de São Paulo. O Cinemark nos convidou e a gente vai tá lá, molecada. Então vocês não podem perder essa chance. Vai ser tudo ao vivo, não vai ser uma gravação, não vai ser um filme. A gente vai tá lá jogando e torcendo com vocês. Vão ser três sessões, duas semis e uma que é a final. Mas eu quero que todo mundo vá lá. Eu sei que você consegue ir. É barato. É R$25,00 a meia entrada. Então uma dessas sessões eu sei que vocês conseguem ir. Se vocês conseguirem ir às três, é melhor ainda. Mas galera, vamos fazer lotar pra gente poder ter mais eventos assim. É muito fácil. Vai ter na hora pra vender, mas eu peço que vocês já comprem desde já. Tem muita gente que tem medo de colocar os dados na internet. Não tem. O site é 100% seguro. É muito fácil. Compre já o seu ingresso pra gente mostrar o quanto que a liga dos youtubers é forte. Isso aqui ó, é muito forte. Eu tô com a minha jaqueta. Se você que não comprou a sua e quiser comprar, o link também vai tá na descrição. Tá aí o shopping. Então mano, vamos fazer esse bagulho ferver. Ah, pera aí né? Vamos lá pra parte legal do vídeo. Com certeza vocês já viram, né? Enquanto eu falava aqui, vocês iam prestando atenção no fundo aqui da tela. Onde eu montei pra vocês o meu time e os jogadores que a gente comprou nesse segundo leilão, certo? Eu não tenho nem o que falar, cara. Eu tô muito feliz com o meu time. Eu tô sensacionalmente feliz. Eu devolvi o Luke Shaw, o Tonnelli, o Quadrado, o Lacazette e o Niang. Eu entrei no leilão com R$270,000. E ainda sobrou dinheiro. Contratei o Shaw novamente por 4K. Também contratei aí o Peter Cech por 5, pelo que eu me lembro. O Manolas também contratei por 4. Contratei mais um jogador pra preencher o time apenas, que foi o Lem, se eu não tô enganado também. E os dois fodões aí da atualidade, que é o senhor Ronaldo e o senhor Griezmann. Ok, molecada? A gente pagou R$45,000 no Griezmann, que eu acho que foi um preço muito barato. Poucas pessoas queriam ele. E depois, contratei o senhor Ronaldo por fucking R$180,000,00 aí nas nossas coins que a gente tinha. E o meu time ficou dessa forma. Eu tô extremamente feliz. Eu tô extremamente muito satisfeito. A gente ainda tem o Inaki Williams, tá, molecada? O Keita e o Inaki Williams vão fazer aí meio que um dos dois que vai jogar. Se eu tiver jogando melhor que o Inaki, se o Inaki tiver bom lá no match day, né? Porque ontem fui treinar e ele tava a 78, enquanto o Baldé tava a 83. Essa cartinha aí é uma manufida médica que o Keita ganhou. Mas ele tava realmente a 83 no match day, então eu deixei o time dessa forma. Vou tentar jogar em duas formações, 4-3-3 e a 4-1-2-1-2. Na 4-3-3, é isso aí que vocês tão vendo. Ronaldo de centroavante, ele é sensacional. Não tenho nem o que falar dele. Gizman de ponta direita e o Baldé de ponta esquerda. Alaba Goretz, que é o Samson no meio de campo. O Samson também tava com o match day baixo. Eu coloquei o Soriano, que eu gostava dele. Mas acho que eu vou jogar com o Samson. Luke Shaw, Manolas, Rudiger, Florenzi e Cech na zaga. O Manolas, né, entrou no lugar do Brooks. Se alguém tiver, mano, o contato de algum cara do Inter, mano. Eu até agora não consegui entrar em contato com ninguém do Inter. Se vocês estiverem aí, mandem aí os meus vídeos pra eles. Mandem aí esse vídeo mostrando que eu tô com o Inter nacional na Liga dos Youtubers. Mano, é o meu time. Mas eu quero que vocês me ajudem como inscritos, tá? Vão no Twitter do Inter, no Instagram e peçam pra ele lá. Dá uma moral pra mim. Acho que eu posso ganhar a Liga até. Sim, eu tô treinando bastante. Eu espero honrar vocês aí do meu bonde. Que agora, né, a hashtag mudou, né? É AFN ou Afinco neles. Dependendo do que vocês querem colocar. O bonde do Afinco meio que acabou, porque bonde, eu acho que remete mais a coisas ruins, né? Sei lá, eu não sei. Mas eu preferi mudar pra Afinco neles. E muita gente gostou e tá colocando já no Twitter, no próprio YouTube, né? Eu agradeço vocês. Meu banco de reservas tá assim, ok? Eu contatei esse Lamps. Também tem o Renato Augusto, que não tá aqui, ok? Renato Augusto não tá no T. Cancelo, Soriano, que eu posso usar de meio de campo no lugar do Samson. Inaki Williams, o Brooks, Diego Alves, o Fekir e o Ali. O Ali também posso usar de MC se eu quiser. Ele tem uma defesa até que delicinha. A gente vai testando durante essa semana que eu vou treinar. Não se esqueçam, dia 28 é a final da Liga dos Youtubers no Marketplace São Paulo. Se você é da região, não mora em São Paulo, mas é da região e pode ir, vá, cara. Já compra seu ingresso. Todo mundo tá fazendo vídeo hoje, divulgando. Então pode ser que acabe do nada. Os ingressos. Então eu quero que você vá lá e compre, ok? Vamos lá, torcer pra mim. Se você puder torcer, puder levar, sei lá, uma camiseta com meu nome, um cartaz com meu nome, qualquer coisa. E grita lá, torce por mim e eu vou ficar muito feliz. Vai ter muitos Youtubers, vai ser muito legal e eu espero vocês, ok? Então hashtag afimconeles. Espero que vocês tenham gostado do meu time aqui na Liga dos Youtubers. Um grande abraço do Luiz. Um beijo no coração de todos vocês. Redes sociais aqui embaixo, pra você ver como que vai ser esse final de semana foda lá em São Paulo. Vai ser muito foda. E até o nosso próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.